O segundo gol é um golo trabalhado com aquilo que fomos trabalhando durante estes 15 dias. Fomos trabalhando, apercebendo onde é que o espaço se abre e conseguimos de fato uma boa ligação de corredores e aparecemos de trás para a frente e fizemos um gol bonito. É, meus amigos, o segundo gol do Flamengo foi um espetáculo, a famosa jogada de videogame. 11 jogadores envolvidos, 27 passos trocados, o time do Fluminense completamente envolvido. Você vai ver na parte tática aqui agora como essa jogada se desenhou. Gente, uma dinâmica muito interessante. Terceiro homem ofensivo, fixar marcador, atrair para o primeiro terço para atacar a profundidade. Então fica com a gente até o final desse vídeo se você quer saber como se desenhou esse segundo gol do Flamengo. Uma jogada muito bem trabalhada, muito bem elaborada. Esse sim é um super Flamengo. Esse é o Flamengo que nós gostamos de ver. Esse é o Flamengo que esses jogadores gostam de jogar. Então vocês vão escutar o Vitor Pereira que vai falar sobre essa jogada e depois eu entro na parte tática trazendo clareza e mostrando cada dinâmica completamente interessante que foi envolvendo o time do Fluminense. Peço teu like, peço teu compartilhamento que é muito importante. Não esqueça de se inscrever no canal do botão vermelho aqui de baixo e se você quiser assistir esse vídeo, ele em vídeo, corra lá no nosso Instagram, arroba Luiz Antônio Rubenegro, que eu coloquei esse vídeo lá, tá? Arroba Luiz Antônio Rubenegro é o nosso Instagram. É assim, eu considero que nós tivemos ali no primeiro tempo, tivemos ali 20 minutos em que de facto o que nos faltou foi sairmos melhor com bola, temos mais bola, saímos com mais qualidade com bola e aí permitimos que o adversário nos empurrasse um bocadinho lá para trás. Agora, as jogadas finalizadas pelo Fluminense foram quase todas com impedimento, quase todas com os adversários em fora de jogo. Portanto, o problema é que agora o futebol, em vez de se levantar a bandeira no momento certo, deixa-se o adversário finalizar, o adversário ganha confiança, nós perdemos confiança porque eles não assinalam no momento que devem assinalar e depois deixam correr, deixam finalizar, deixam estar a fazer gol até e isso, mas isso é o futebol moderno. Agora, que a linha se comportou muito bem e faltou-nos essa maior tranquilidade e fluidez em termos de saída de bola. Faltou-nos isso, faltou-nos isso. Não tenho dúvidas. Porquê? Porque nós, quando apostamos em jogadores mais verticais, deixamos de ter tanta gente para jogar por dentro, tanta gente para jogar com bola no pé. Portanto, a questão é essa. A questão é essa. Apostamos na primeira parte de uma forma e apostamos na segunda parte de outra forma. Temos jogadores que jogam mais por dentro, que juntam mais jogadores, mais associativos por dentro, menos verticais e foi assim que pensamos este jogo. O segundo lado é um golo trabalhado com aquilo que fomos trabalhando durante estes 15 dias. Fomos trabalhando, apercebendo onde é que o espaço se abre e conseguimos, de fato, uma boa ligação de corredores e aparecemos de trás para a frente e fizemos um golo bonito. Então vamos lá, galera. Vocês escutaram o Vitor Pereira aí? Depois eu posso fazer um vídeo falando um pouquinho sobre o primeiro tempo e as dificuldades do Flamengo. Uma vulnerabilidade muito grande. A marcação do Flamengo no 5-2-3. Fica muito espaço na linha do meio. E o Fluminense soube aproveitar ali, jogando livre constantemente. Claro que o Flamengo conseguiu neutralizar na última linha, mas você deixa muito espaço para o adversário atacar e vai empurrando a defesa para trás. Então é algo que precisa ser corrigido no segundo tempo. Melhorou justamente como compactou mais a linha do meio. Além do meio do Flamengo, tem uma vulnerabilidade muito grande para o adversário. Mas vamos falar do segundo gol específico, que foi uma jogada espetacular. Vocês vão ver aqui primeiro uma batida de lateral. O Ayrton Lucas cobrou para o Felipe Luiz e aqui a gente já tem uma dinâmica do terceiro homem. Felipe Luiz recebe essa bola na cobertura ofensiva e vai dar no Ayrton Lucas no que a gente chama de apoio frontal. E aí o Felipe Luiz dá no Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas atrai o marcador e o Gerson é o que a gente chama do homem livre. Recebe essa bola sozinho. Recebeu a bola, ele já vai dar essa bola para o Felipe Luiz novamente. E aquilo, sair da zona de pressão, tirar a bola dessa zona de pressão e fazer o adversário rodar para o lado oposto. A bola vai entrar no Vidal, fazendo o que a gente chama de cobertura ofensiva também, para ter a manutenção da posse da bola. E o Vidal vai girar essa bola para o corredor livre. O corredor contrário, lado direito do Flamengo, vai fazer o Fluminense bascular, balançar toda a sua unidade para o lado oposto. Fluminense bascula, fecha os espaços rapidamente e aí aquilo. Não adianta tentar o corredor fechado. É o Flamengo com paciência, tranquilidade, para ir trabalhando e envolvendo o Fluminense. O Fluminense vai fechando os espaços? Atrai o Fluminense para a sua primeira fase de construção. E aqui o Flamengo vai tocando essa bola para trás, como o Vitor Pereira falou. Atrair o Fluminense, fazer todo o bloco de marcação do Fluminense, correr em sentido da baliza do Flamengo. Isso vai gerar espaço para atacar a profundidade. Aqui tu está vendo, o Flamengo vai tocando essa bola para trás e atraindo o Fluminense. E aqui você tem um lançamento, a diagonal longa do Santos. E aqui é uma batida intencional. Tu pode ver que a batida vai diretamente no Pedro e já tem uma correção que a gente constantemente via o Flamengo deixando os espaços, que era justamente recuperar a segunda bola. Próximo do Pedro, Gabigol, Gesso e o Ayrton Lucas. Três jogadores aqui justamente para recuperar a segunda bola. Recuperar a segunda bola, fica com ela, trabalha com ela e envolve o adversário. E aqui o Felipe Luiz, a inteligência de empurrar toda a unidade defensiva do Fluminense agora para trás. Fazer a defesa do Fluminense correr para trás. Ele vai atacando, trava com bola e agora faz aquele passo para trás novamente. Manutenção, fica com a bola, descansa com a bola, envolve o adversário e vai buscando os espaços vazios. E aqui interessante, dinâmica do terceiro homem. Aqui uma vantagem posicional do Everton Ribeiro e do Gesso, podendo até utilizar uma dinâmica do terceiro homem, porque o Everton Ribeiro vai ser o homem livre. O Gesso vai receber essa bola de corte para pressão. E aquela característica do Gesso, o giro sob a pressão. A qualidade que ele tem de girar sob a pressão, sair da pressão com giro. E essa saída é com o pé não dominante. Girou sobre o opositor, ataca o espaço. Vai atacando o espaço e agora vem aqui a dinâmica do terceiro homem. O Everton Ribeiro livre aqui como homem livre para receber no corredor central. E você vê o time trabalhando com linhas muito próximas. Sempre oferecendo duas ou três opções de passo para o portador da bola. Esse é o Flamengo. Esse é o jogo que esses jogadores estão acostumados a jogar. Esse jogo mais associativo, esse jogo de aproximação. E muita posse de bola com tranquilidade, com pausa e dinâmica. Olha essa inteligência do Everton Ribeiro. Recebendo essa bola. Pisa na bola para temporizar. E atrair a marcação do marcador. Fazer o jogador do Fluminense soltar a pressão. Quando o jogador do Fluminense soltar a pressão, ele vai liberar o espaço às costas para o ataque do Ayrton Lucas. Quer dizer, aqui uma dinâmica interessante do Ayrton Lucas construindo por dentro. Ao invés de construir por fora, constrói por dentro. Quando o jogador do Fluminense solta a pressão do Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro já passa essa bola para o Ayrton Lucas atacar o espaço livre. Então, o jogo de aproximação, o jogo de associação, você tem o Pedro aqui também próximo também da jogada, se precisar oferecendo sempre linha de passo. Então, esse é o Flamengo que estamos acostumados. O Ayrton Lucas vai atacando o espaço. E, novamente, aqui, interessante essa jogada aqui. Repara o Gabigol fixando a marcação do Nino e o Gesso aqui também fixando a marcação do jogador do Fluminense. Com isso, gera dúvida do marcador. Se o Nino sair para dar o bote no Ayrton Lucas, o Gabigol ganha os passos às costas. Ele fica estruturando a linha e abre esse intervalo justamente para o Ayrton Lucas atacar a profundidade com muita agressividade. Entra no último terço, cai em zona de finalização e aquele cruzamento para trás, aquele cruzamento pegando o jogador vindo de frente para o gol. E aí, o Pedro só vai estar ali só para conferir e empurrar a bola para a rede. Então, uma jogada muito bem trabalhada, muito bem elaborada com esse Flamengo que nós estamos acostumados e os jogadores também. Jogo associativo, jogadas próximas, linhas próximas, envolver o adversário, fazer o Flamengo, fazer o adversário correr atrás da bola. Com pausa, com tempo, fazendo a bola girar de um lado para o outro e muito jogo associativo, como o próprio Vitor Pereira falou. Isso tudo por conta dos jogadores que estavam em campo. Quando você reúne Vidal, Everton Ribeiro, o Gesso, até o Gesso cresceu, o Felipe Luiz, o Davi Luiz cresceu, o Felipe Luiz. Esse é o jogo desse time. Se o Vitor Pereira relembrar Flamengo, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, principalmente um golaço que o Gabigol faz numa batida de fora da área, é o Flamengo que joga assim, envolvendo o adversário, envolver o Corinthians de um lado para o outro, com pausa, saindo de um corredor para o lado e para o outro. Esse é o jogo do Flamengo. Eu acho que aqui está o caminho do Vitor Pereira para conseguir fazer um Flamengo forte e vencedor e ter uma continuidade à frente do clube de regado do Flamengo. O Flamengo jogando com esse jogo mais associativo e não um jogo de transição. Esse aí é o estilo que combina mais com as características dos principais jogadores. Meus amigos, deixe o like, se inscreva no canal, no botão vermelho aí de baixo que é muito importante, compartilhe esse vídeo e lembrando, se quiser ver mais desse vídeo, vai lá no nosso Instagram, arroba Luiz Antônio Rubro Negro, que tu vai curtir a análise toda completa lá. Tamo junto, abraço a todos, 19h30 tem live aqui no canal.